Aí eu fui pra Chapada justamente por ser um lugar bastante espiritual, lá você tem todas as religiões juntas ali, você tem o catolicismo, você tem o xamanismo, o xamanismo lá é muito forte, tem a coisa dos ETs também, que ali também tem um movimento fortíssimo Eu acredito, eu acredito muito, é muita loucura achar que a gente tá sozinho com tanta estrela no céu, né? Tu acredita em ET, Rabelo? Desconheço, Sérgio. Tu acredita em ET? Porra, se eu conheço um. Pô, o cara é do MIB, Men in Black. Eu fiz o Men in Black. Mas me diz uma coisa aqui, Odado, tu tava lá na Chapada, é verdade que eu tava, eu não sei onde é que eu vi isso.